É nesta sexta-feira, os maiores artistas do sertanejo, juntos em uma só live. Jorge e Matheus, Maiar e Maraíza, Marcos e Meluti, César Menotti e Fabiano e Guilherme e Santiago. A maior live do universo. Inscreva-se e fique ligado. Vocês viram aí, né, rapaz, o anúncio. Nesta sexta-feira, aqui no canal, às 18 horas, César Menotti e Fabiano, Jorge e Matheus, Maiar e Maraíza, Guilherme e Santiago, Marcos e Meluti. Vai ser muito massa. Já tô separando minha bananazinha aqui, ó. Minha cervejinha pra tomar nesta sexta-feira. Eduardo Costa acabou se envolvendo na polêmica do Bruno com a Flávia. Roda a vinheta! Eu tô, ainda tô aí, tô nessa... A outra é bonita. Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Eduardo Costa, Bruno e pro TV, meu sertanejo, rapaz. Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal, vamos bater aí 700 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, vocês viram aí a polêmica que causou o Bruno com a Flávia, apresentadora do BBQ Mix. Na verdade, ela sempre apresenta as lives aí do Vila Mix, né, da Audio Mix. E a polêmica foi o seguinte, o Bruno fez algumas brincadeiras com a Flávia e que a Flávia acabou não gostando. E após a live, ela expôs a sua indignação com as brincadeiras do Bruno e tudo mais. O Bruno, inclusive, pediu desculpas. Ô, ô, Bruno, tem uma criança aqui na minha barriga, hein. Ah, você tá grávida? Ah, para. Ah, então eu cheguei tarde. Que que é isso, gente? Cheguei atrasado, uai. O que que tá acontecendo? Esse chato não pode grávida, eu já imaginei. Quantos anos de gravidez? Não, senhor. Quantos anos você tem de idade? 35, 36. E você conhece o marido, o pai da menina? Ô, menino, você tá ficando maluco? Marcelo, ó. E aí, o grandioso Eduardo Costa, um abraço para o Eduardo Costa. Ele acabou fazendo uma live no seu Instagram, respondendo e dando a sua opinião sobre essa polêmica. Que acabou virando outra polêmica, o povo começou a atacar também o Eduardo Costa. Eu vou colocar o vídeo completo do Eduardo Costa aqui. E já vou avisar que o Eduardo Costa já avisou que vai ter uma possível live entre ele e o Bruno e o Marron. Estão em negociações aí. Você tá, já pensou? Meu Deus do céu, só resenha e moda boa. Bom, turma, roda um vídeo aí completo do Eduardo Costa e coloca aí nos comentários a sua opinião. Confere aí. Então, eu passei aqui só para falar um negocinho rapidinho com vocês ontem. Estava vendo agora aqui no YouTube, até no YouTube aqui saiu um vídeo de umas brincadeiras ontem do Bruno, do Bruno e o Marroni. Com uma moça que chama Flávia, inclusive uma moça muito bonita, muito simpática, muito gente boa. Você vê que a menina é de extrema alegria, assim, a moça lá na live. Eu não a conheço. E ontem eu, e aí eu acabei de entrar na live aqui e vi que o Bruno fez umas brincadeiras lá. Rapaz, parece que o povo começou a pegar no pé dele e é muito ruim isso. Eu vim aqui dizer da minha satiação de deixar o Bruno ficar sozinho nisso daí, porque o Bruno é um cara que eu amo. Amo o Bruno, amo o Marroni. O Bruno é um cara boca dura, assim, um cara que fala o que pensa e eu admiro muito isso. E quero dizer que eu tenho certeza absoluta que o Bruno jamais faria algum tipo de brincadeira para constranger nenhum tipo de mulher. Ele estava tomando uma e como todos nós gostamos, quando nós estamos nas nossas resenhas, seja na minha casa, na casa de alguém, a gente pega a viola, estamos cantando junto com um amigo. A gente fala besteira, porque isso é bom. Infelizmente, hoje, as pessoas já não estão podendo falar muita coisa mais. Porque qualquer coisa que a gente fala vira uma polêmica infernal. Eu quero dizer para você, Bruno, que eu jamais deixaria um amigo meu no meio do caminho, sabe? Até porque eu sei muito bem o que é isso. Quando a gente é acusado de certas coisas, a gente não fez. E, às vezes, nossos companheiros não entrometem, não ajudam a gente. É muito ruim, sabe? Eu acho que amigo que é amigo não deixa o outro jogado no meio do caminho, não. É um amigo que é amigo entra na nossa confusão, mesmo que, às vezes, não concorde com ela, né? Nós temos que ser amigo nas horas boas e nas horas ruins. E não é que eu não concordo com você, não. Eu acho que você não fez nada demais ali, viu, Bruno? Eu quero dizer para você que eu sou seu irmão, sou seu amigo, amo você, amo a Mariana, amo a sua família. E eu sei que você jamais faria qualquer coisa para poder fazer, para constranger alguma pessoa. E eu sei que você é um cara do bem, de verdade. E eu fiquei muito contrariado. E quero dizer para você que eu sou seu amigo, cara. Que eu não quero... Que eu jamais deixaria um companheiro, um amigo meu no meio do caminho. Você é meu irmão, você é meu parceiro. E eu sei que eu... O que eu passo por causa disso, né? Eu sei o que as pessoas falam, né? Infelizmente, as pessoas julgam a gente por certas coisas. Parece que a gente é cruel, parece que a gente é sacana. Eu tenho família, eu tenho mãe, tenho irmã, tenho filha, tenho primas. Sou um cara apaixonado por pessoas, por gente, né? E infelizmente, quando a gente empolga, a gente está ali feliz pra caralho. A gente pega uma cachaça, toma. E as violas, e aquele negócio todo. A alegria toma conta da gente. E às vezes a gente, naquela alegria, fala um negócio. Que jogam... Que jogam as pessoas uns contra o outro, sabe? E jogam o povo contra o artista, sabe? E não tem nada disso, gente. Isso é amor, isso é prazer pela profissão. O Bruno é um papa cantando. O Bruno é um papa como pessoa. O Bruno é um excelente ser humano, como todos nós. É um cara que erra pra caralho, fala besteira pra caralho, como eu falo. E a única coisa que eu fico contrariado é de saber que a gente vai ter que se policiar mesmo. Principalmente eu, que a coisa vem na minha goela e eu já saio falando, né? Antônia, eu te amo. Tô confessando aqui agora pra você. Te amo, 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 amo. Você, Antônia Fontenelle. Eu te amo. Vou confessar aqui. Antônia Fontenelle, eu te amo. Acabei de confessar. Você é foda. Coisa mais linda do mundo. Então, eu quero dizer pra você, Bruno, que assim como nós temos uma boca dura aí, Antônia Fontenelle. Amo você também, Carol. Saudade. Acabamos de ver aqui uma boca dura aqui, que é uma mulher que eu sei. Eu sei o que é, é uma pessoa maravilhosa, doida da cabeça, fala o que pensa, foda-se o mundo. Antônia Fontenelle é uma mulher que é o que é e pronto e foda-se. Isso que eu acho do caralho, sabe? E eu tô, quero dizer pra você, Bruno, que eu sou seu irmão, sou seu parceiro e tô com você em todas as horas da sua vida e você não tá sozinho, não, meu irmão. É, um amigo que é amigo, pode até não concordar com o que o outro tá fazendo, mas não deixa ele jogar no meio do caminho e fica com o mimimi, é, com o companheiro, não. Companheiro é companheiro e filho da puta é filho da puta. E você pode ter certeza que os filhos da puta, logo a casa deles cai, porque filho da puta não tem lugar, não. Filho da puta não é gente, não. Tá? E eu tô com você, companheiro. Tamo junto. Um beijo pra vocês, obrigado. Eu só entrei aqui pra dizer isso, que o Bruno é um cara do bem. Literalmente do bem. Jamais faria qualquer coisa. E Flávia, você é uma menina extremamente maravilhosa. Não entra nessas filhas não, viu? Você é linda, gente boa pra caralho. Deu pra perceber o tanto que você é fina, o tanto que você é top, o tanto que você é maravilhosa. E em nome de todos os sertanejos aí, se você se sentir ofendido com o Bruno, que eu tenho certeza que ele fez pra te ofender, eu já te peço desculpa, eu já te peço desculpa aí por todos nós, porque você é um ser humano do bem e eu sei que ele jamais queria te ofender. Tava brincando ali, achando que tava sendo simpático. E às vezes para não ter sido, mas foi a intenção dele. E Bruno, tamo junto. Meninas, ó, Camila Faveron, Nath, Soninha, um beijo, Adriano, um abraço. Todos vocês, um beijo. E o Bruno, canta aquela pra nós, Bruno. Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim E o puro mel E eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém E o alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Ah, mulher! Bruno, te amo, meu irmão. Tamo junto, viu? Que Deus te abençoe. É nóis. Foi isso, turma! O Eduardo Costa Ele não... Eu digo que ele é um cara polêmico, mas ele fala que não é polêmico Porém, sempre quando ele dá opiniões, acaba gerando polêmicas aí As pessoas acabam concordando, discordando Isso é polêmica, né? Polêmica é o quê? É quando acontece alguma coisa E ela gera conflitos entre os dois lados E isso acaba gerando uma polêmica, certo? Então comenta aí abaixo o que você achou sobre este vídeo E eu achei muito bacana o Eduardo Costa aí defendendo o Bruno Em defesa do Bruno E você, o que você achou? Comenta aí abaixo Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho Fumo! Ah, o link do Universo Alegria tá aqui na descrição Pra você já definir, lembrete e deixar o dedo no like, beleza? Beleza! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL